Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Como estão? Todos bem? Que bom, turma! Bom, hoje, segunda-feira, 16 de novembro, certo? E a nossa aula hoje é de história. E o nosso assunto, ele está no módulo de vocês, na página 20, tá certo? O título da nossa aula hoje é Patrimônios da Humanidade. Vocês, com toda certeza, já ouviram falar pela televisão e na televisão, não é isso? Bom, nas últimas décadas, o interesse pela preservação, ele se ampliou. A concepção de patrimônio, ela ultrapassa a ideia de preservar monumentos históricos. E passou a abranger, vamos dizer assim, também o resguardo de bens materiais e imateriais. Que nós já falamos também sobre isso, não foi? Sobre patrimônios materiais e patrimônios imateriais. A lista de países, né, signatários da Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, né, realizada pela Organização das Nações Unidas, a Unesco, que também falamos, em 1972, também foi ampliada e atualmente ela conta com 192 nações. É muitas, são muitas, não é verdade? Pois bem, esse interesse, ele se relaciona diretamente com a preocupação em preservar, né, em cuidar, em zelar, elementos fundamentais para a humanidade, como a biodiversidade e a diversidade cultural, né, de povos. Pense-se esses patrimônios, né, como se contaria a história de nosso país e dos outros também, não é mesmo? A preservação de bens culturais deixou de ser uma responsabilidade e obrigação de cada país exclusivamente e começou a ser, né, pensado em, vamos dizer assim, em abrangência internacional com a atuação da Unesco. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade em cuidar, em preservar, em zelar o patrimônio, não é mesmo? E baseado no que a Pró falou, no módulo de vocês tem uma troca de ideias, que fala assim, troca de ideias, leia estas imagens. Vamos lá? Ó, o módulo de vocês, tá vendo? Pois bem, aqui tem, né, uma mulher, ela está na visita, a Torre Eiffel, né, em Paris, nesse caso, ela foi em 2010. Tem uma outra imagem aqui no módulo de vocês, Paula e Márcio, né, em uma apresentação, né, isso? Em, em, no México, em 2015. E também tem Rogério, Carol e Cíntia, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 2019. Tudo isso aí, o Cristo, o Pão de Açúcar, né, o Mercado Modelo, o Pelourinho, né, a Torre Eiffel, tudo isso é patrimônio histórico, material, né, e tem os imateriais também, não é verdade? E baseado nas três imagens, no que a Pró falou no começo da aula, vocês irão responder a atividade de vocês que está nessa mesma página, né? São três perguntas, certo? Que, assim, após a leitura das imagens, que a Pró acabou de ler, converse com os colegas sobre as seguintes questões. Bom, neste momento, nós não temos nossos colegas próximos, né, nem a Pró está próxima, vocês vão assistir na aula, depois vocês irão fazer a atividade de vocês, para a gente conversar, então, a Pró já está explicando. No primeiro, o que está representado nas imagens, tem fotos, não é? De diversos lugares, aí está especificando de onde é a foto e o que tem nesta foto, não é mesmo? Segundo, relacione as ilustrações ao título do capítulo e responda a esta pergunta. O que há em comum entre elas? Qual é o título do assunto, né, do capítulo? Patrimônios da humanidade, não é mesmo? E terceiro, o que são patrimônios da humanidade? Oi? Se vocês não lembram, vocês voltam, pesquisam, tem várias chances para descobrir a resposta, tá certo? Bom, galerinha, a atividade de hoje foi simples, fácil e pequenininha, não é mesmo? Bom, hoje a nossa aula acaba aqui, beijo no coração de vocês, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau!